Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que é por aqui, graças a Deus está tudo bem. Então hoje eu vou iniciar mais um vlog, hoje é dia da consulta da aluna com o pediatra e por sorte está chovendo, gente. E eu vou empurrar carrinho com o guarda-chuva e o pior, o guarda-chuva está velho, não está muito bom, o nosso bom sumiu, não sei para onde foi parar. Ai gente, o justo hoje está chovendo, podia chover um pouquinho mais para tarde, mas então é isso, e eu estou sozinha hoje, não tem ninguém para ir comigo. Mas é isso, se você está chegando agora, seja muito, muito bem-vindo e bem-vindo. E meu nome é Angélica Potocó, aqui eu tenho uma beijinha chamada aluna de um ano e oito meses, que está aqui já me esperando. Mas então é isso. Tem o que que tem aí? Caca? É, pernilogo mordeu. O fico tem uma caca na boca, gente, olha o tanto de ouro que tem para dobrar ainda. Dobrei um pouco ontem, olha lá, e guardei. Vamos, Luna, então? Olha o tempo, como é que está. Chovendo. Ai meu Deus, boa sorte para a gente, Luna. Fala, gente, a gente chegou aqui, para já me pisar, já me mentir, meu pé, eu perdendo a aposta, pensa a situação do meu pé, que está enxurrada terrível ali. Molhou tudo o meu pé, molhou tudo as minhas costas. Gente, molhou tudo a blusa da Luna, molhou tudo a minha bolsa, molhou até meu celular ali na bolsa. Esse aqui está bem sopado, todo molhado. Está complicado, eu estou toda molhada as costas, a calça atrás. Mas, 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 chegou, foi difícil, mas, mas, chegou, e continua chovendo. Ignora minha cara, gente, porque, olha, meu cabelo quando chove, e molha, e arma, de uma tal maneira, está complicado. Eu amarrei até meu cabelo, para não parecer muito. A Luna está aqui, olha, fala oi. Oi. Uau, 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 está na mão de quem? Cadê o uau, uau? Nossa. Fala, gente, hoje eu fui mocinha e não chorei. Ela é mocinha, está cheia de picadinha de pernelon no corpo. Vamos ver o que o médico vai falar. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Ah, menina, ela mamou 300ml, eu trouxe uma madeira grande, né, para dar, mas, tarde, ela mamou tudo. E pediu mais. Não tinha mais. Como é que vocês fazem, quando vocês saem, assim, vocês levam uma madeira, e se a criança mama tudo, fica sem? Ou vocês levam num potinho, alguma, numa garrafinha? Deixa por baixo, para mim, por favor, para me ajudar mais demais. Agora, vamos indo embora, gente. Gente, o médico já viu meu bidigão, e hoje eu não chorei. É barriga, gente, eu falo bidigão, porque é bonitinho. Não é que eu estou falando errado. Mas ele já viu, gente, passou o remedinho de verme. Fala, ô, gente, eu mamei a mamar do amiguinha. O bulhulho, o homem? Do ônibus, né? É? Está conversando, gente, mas conversou lá. Nossa senhora, conversou demais. Oi, meus amores. Já estou aqui em casa. Tem uma louça, um tanto de louça me esperando aqui. Tem aquelas roupas lá para dobrar, porque eu comecei ontem e não terminei. E eu estou aqui olhando o leite, porque se derramar, meu Deus do céu, fica um cheiro terrível, né? Ainda bem que antes de sair, eu já limpei a casa, tanto que eu saí atrasada por conta disso. Gente, eu vim aqui para falar, eu passei na entrevista. Gente, como eu estou feliz, amanhã, 6 horas da manhã, eu tenho um exame de sangue de novo. Eu tirei de sangue semana passada, agora eu tenho que tirar de novo. Isso é a parte ruim. Mas aí, depois que eu fizer o exame de sangue, vai demorar, não sei se é no mesmo dia, não sei quando que está o estado. Aí eu vou fazer uma semana de treinamento, que é, não sei que horário que eles vão me dar, mas tem das 6, acho que é a 1, as 3 da manhã, né? E depois tem das 3 e pouquinho, acho que é a 1 da madrugada. Mas vamos ver, gente. Ah, e sobre a consulta que a gente foi, o médico passou o remédio de lombriga, né? Para lombriga, para verme. E ela está tudo bem, graças a Deus. Eu perguntei a coceirinha que ela tem no ouvido, é que só coceira, não é dor. Ele passou um caminhamento para o nutricionista olhando que fica do leite. Passou o exame para o nutricionista, o caminhamento para ir para o nutricionista. E a Luna, gente, ela mamou a mamadeira dela cheinha, 300ml. Saiu de casa mamando, terminou de mamar lá no posto. Chegou lá, tinha uma menininha mamando. A Luna não quer a mamadeira, a menina não mamou, quase tudo o leite. Deixou só isso aqui para a menininha. Ai, que dó. Fazer o que ela queria. Fiquei muito de dó, mas a menininha não queria mais. Por isso que a mãe da criança deu. Mas, então, é isso. Eu vou terminar aqui, vou terminar de olhar meu leite. Depois eu vou lá arrumar aquela sala que está um bagunço. Só o chão que está limpo. E lavar essa louça aqui, porque a Luna está esperando mamar dela. Porque a Luna está mamadeira e comideira. Porque comeu. Eu penso em uma criança que comeu. Graças a Deus. Estou muito feliz, gente. Estou muito, muito feliz. Mas, então, é isso. Até daqui a pouquinho. Vocês viram o vidro que eu tinha feito? Olha o vidro que minha cunhada encapou de crochê. É igualzinho aqui lá, do mesmo tamanho. Mas, olha isso aqui, que lindo. Que perfeito. Falei para vocês que eu ia mostrar. Mas, olha. Que coisa mais linda. Minha cunhada arrasou. Olha os pontinhos que tem. Tipo uma florzinha. Muito lindo. Parabéns, cunha. Você arrasou. Arrasou mesmo. Lindo. Tem um ralador ali. Mas, é porque a Luna pegou todos os meus raladores. Eu sei que é perigoso, gente. Mas, é lindo, né, gente? Tem um ralador ali. Hum-hum. Miau. Hum, meu tomadinho. Meus amores, eu vim aqui pra encerrar esse vlog Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente A Lulu já dormiu, ela mamou uma madeira com 210ml de leite Ela tá comendo bem, sabe? Começou hoje a comer melhorzinho e tá mamando bastante Tanto que ela pegou uma madeira da menininha Aí eu fui e comprei lá no mercado esse aqui, esse Neston De maçã, mamão e banana Gente, ela gostou bastante Daí eu coloco três colheres de... Daí umas colherzinhas meio pequenininhas, maiorzinhas de chá Não sei do que que é, acho que é de sobremesa Daí eu coloco e não tô colocando açúcar porque ele já tem A Luna mamou tudinho sem reclamar E dormiu no colo da avó dela Mas então é isso, amanhã eu vou ter que acordar cedo Porque eu tenho um exame de sangue pra fazer Lá na empresa que talvez, provavelmente, com certeza Se Deus quiser eu vou trabalhar E daí eu tenho que ir em jejum pra tirar sangue de novo E também tenho que fazer o exame de urina que eles me pediram Mas então é isso, se você gostou desse vídeo Já deixa o gostei aí Se inscreva no canal se você tá chegando agora E então é isso, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!